Boa noite, meu nome é Vitor, sou aqui de Guarulhos, São Paulo. Oi, Vitor. É um relato sobre a CG160, eu acho que vai ser muito interessante pra você. Tá bom, vamos lá. Então, vamos nos preparar, porque o Vitor vai fazer agora um relato sobre a CG160. Então, prepara, todo mundo pronto, segura aí e vamos nessa. Eu sempre tive moto, mas porém nunca tive carta, porque eu só usava moto pra ir e voltar pro serviço. Deixa eu voltar. É um relato sobre a CG160, eu acho que vai ser muito interessante pra você. Tá. Eu sempre tive moto, mas porém nunca tive carta, porque eu só usava moto pra ir e voltar pro serviço. E é perto, enfim. E agora eu resolvi tirar carta, né? É, pra... Porque eu tô fazendo tudo com a moto, com a alta do combustível. Deixei o carro parado e tô indo com a moto pra cima e pra baixo. Vou tirar carta. Como é a adição, eu só tenho que fazer as aulas, né? Fazer o exame médico, psicotécnica, fazer as aulas. Onde eu estou fazendo é uma autoescola no centro da cidade. E é uma das maiores, se não a maior, né? Ela tem várias, várias regionais. E na que eu tô fazendo tem cinco motos de diversos anos, CG160. É, sempre uma ou duas estão quebradas. Detalhe, a mais velha das motos é 2018. É, é problema de, de, de energia. É problema de, todas batem, todas batem o barulho de biela. É, todas, é, tem que ir pra trocando óleo de mil em mil. E param, simplesmente param. Elas param e tem que trocar a bobina, tem que trocar retentor. Hoje eu fui fazer a aula, inclusive falei com o meu instrutor. Falei, meu, assiste o Chico Secúbita, tal. Ele vai falar desse motor. Ele falou, meu, essas motos é um bicho, essas motos não prestam. Toda hora tem que arrumar, eu já mandei arrumar essas motos aqui. E ele te manda arrumar. Inclusive, o que eu tô fazendo. Eu já mandei arrumar essas motos aqui diversas vezes. A mais, a mais velha aqui é 2018. Hoje, das 5 só tinha uma funcionando. As outras, tudo quebrada, tudo parada, tudo moto nova. Tudo moto nova. E detalhe, todas estão batendo, tá? E todas estão com problema elétrica. É elétrica. Uma teve que trocar toda a parte elétrica. Inclusive, ia vir mais uma moto, porque como tá 3 quebradas e tem vários alunos lá, eles mandaram de outro lugar, que é de São Paulo, uma moto zera. Zera, a moto é zera. A moto chegou com um problema também quebrada. Só que você vai falar, não, é moto de autoescola. Lá eles têm... Ah, essa autoescola que eles estão fazendo, tem pista interna. A moto fica só andando de primeira com os alunos. Porque é pra fazer aquela... Eles têm a pista pra fazer o simulo teste, que você vai fazer... Pra pegar a carta, né? Meu, tô... Hoje, hoje, né? Dizem que eu venho fazer umas aulas, inclusive, o que eu estou fazendo, né? É... As motos, ela... Eu cansei de ver eles pulando em cima da moto. Moto com bateria nova, com problema elétrico. E é pulando em cima da moto pra você pegar. Se você quiser... Se você achar interessante, eu ponho você em contato. Meu, meu... Manda a mão! Ele vai te falar a mesma coisa que o pessoal... E eu falei que ainda não é simples o chico que ele fala dessa moto. Eu falei, meu... Essa... A... O pessoal rodava 5 anos com ela. Pra mexer em alguma coisa depois de 5 anos. Essas aqui, ó, não viram nada. Nada, nada, nada. Então, chico, esse é o meu relato. Se você quiser, eu te falo no nome da autoescola. Eu te passo o endereço. Eu te passo o meu escritório. Inclusive, eu te passo até o dono da autoescola. Que tá toda a vida. Que é tudo moto nova e tá tudo quebrado. E todas são fechadas. Eles têm diversas cidades e todas estão do mesmo jeito. Todas. Eles têm que correr com a moto pra arrumar e voltar com a moto. Boa noite, chico. Espero que você ouça o meu relato. Obrigado. Obrigado. Fazer um vídeo com ele e pelo nome doce. Valeu. Muito obrigado. 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 Obrigado.